Platin, cê tá bom, bem? Começando aqui mais um vídeo de leste, galera. Olha só, tem gente me raidando aqui, tropa, querendo fazer o Alpha acordar na praia, bem. Acabei de logar aqui, galera, com barulho de bomba, mas eu não vou deixar que eles me raidam não, viu, tropa? Apesar que minha bomba... é, minha bomba, ó. Minha base não tem mais luz, tá, galera? O luz que tem tá travado na mochila. É verdade, eu acho que até gastei o luz e nem lembro mais, tropa. Lembrando, galera, eu vi que hoje nós tá na segunda-feira, né, bem? Hoje tem live, viu, galera? Sete horas da noite tem live lá no canal secundário, tá? Só pesquisar no YouTube, Play Alpha Lives, que você vai tá lá na live junto com o Alpha jogando, viu? Vou jogar Let's Land, bem. Bom, esse vídeo foi gravado na sexta-feira, tá bom, Platinovski? Então, bem, como vocês sabem, galera, acordei aqui na sexta-feira de manhã, né, tropa? Os Platina querendo me raidar, querendo fazer o Alpha acordar na praia, mas isso não vai acontecer, bem. Tem um único rasteador, tropa. O único rasteador que eu tenho na base é esse aqui. Então tem que tomar muito cuidado, porque se eles quebrar já é... Oi, Platina! Morreu com a bosta! Corre não, bem! Onde você vai? Opa, vai me roquetar? Filho da mãe vai roquetar? Ai, caramba! Não tem problema, Platina safado. Bom, pelo menos o luxo do amigo dele aqui não pega mais, não, tropa. Já era, bem. Já era, Platina. O luxo do seu amigo já era, Platinovski. Bom, agora eu ainda tenho um rasteador de 12 ali. Ixi, cadê a madeira, meu Deus? Só tem pedra. Platina, tá faltando madeira na base, bem. O Platina só tem pedra. Aqui, esse rasteadorzinho, ó. É uma porcariazinha. Opa! Oxi! Ah, Platina safado. Não tem importância, Platinovski. Espera aí, eu vou te ensinar vocês. Eu vou ensinar vocês, Platinovski, como é que raid o Alpha. Ainda os caras vêm raidar online em 2, tropa. Em 2 pra raidar o Alpha? Esquece, Platina. Em 10 dá trabalho, Platinovski. Isso é se eu deixar raid, Platinovski, porque senão não raida não, bem. Pode vir em 10, em 15, em 20, em 30, quantos quiser. Vão passar vergonha. O Alpha vocês não raida. Apesar que essa base aqui ainda ficou meio esquisita, né, galera? Como eu falei pra vocês, vocês podem ver que ele sobe e desce da base na hora que eles querem. Igual aqui, por exemplo, galera. Vocês podem ver que é rapidinho eu subir na base, ó. Mas, bom. Olha, C4. C4, 19, C4. Ai, Platina do céu, viu? Muito obrigado pelo Alpha. Só agradece, bem. É, como eu falei pra vocês, galera, essa base aqui, infelizmente, pra segurar raid, tropa, ela ficou bem complicada, tá? Eu acho que se fossem mais gente aqui, galera, eles conseguiriam raidar tranquilo, tá? Porque eles conseguem descer da fundação e subir tranquilamente, né, galera? Sem tomatiz, sem nada. Sem dificuldade, enfim, né? Então, ela ficou meio complicada, essa base, por causa disso, tá, galera? Essa fundação deveria ser baixa, tá? A fundação da base tem que ser baixa. Então, galera, não tá aprovado, tá bom? A base mais segura do servidor em cima da base bunker não deu muito certo, tá, galera? Pra segurar a raid off, eu acho que daria certo, né, tropa? Porque até os caras chegarem no loot lá, daria... Nossa, o cara ia gastar loot pra caramba. Porém, tropa, pra raidar online, se for em muita gente e os caras for pro play, tropa, se os caras realmente souberem jogar, eu acho que não dá pra segurar a raid não, tropa, porque... Opa, sai dessa escada, pelo amor de Deus, filho da mãe! Quem colocou esse cara aqui, gente? Socorro, libera dano! Assim, ó, eu tô bem noobzinho com essa M4, viu, tropa? Meu Jesus amado! Muito tempo sem trocar PVP, né, tropa? Aí fica parecendo um noobzinho, né, bem? Saiu pra fora aqui da base, ó. Vai estar lá dando carro? Libera dano, libera dano, libera dano, libera dano, platina! Vai roquetar, quer ver? Olha, olha que noobzinho, olha! Meu Deus, vai aprender a jogar de bazuca pra chinó, pelo amor de Deus! Vou quebrar você com esse carro, com tudo aí dentro! Libera dano, libera dano, libera dano! Pega fogo, seu bosta! Platin! Já tentou raidar a boba! Eles tão bravos já, tropa! Já perdeu 19 C4! Sem falar a dinamite que já gastou pra raidar ali a parede, né? Vai ter libera dano, libera dano! Vai, fica dentro do carro aí, seu bosta! Opa! Não roqueta não, rapaz! Eles tão com um rocket de PVP só, galera! Deixa eu arrumar logo aqui! Ah, filho da mãe, eles quebrou a parede dentro lá, ó! Olha o platina infeliz! Pra que fazer isso com a base do alvo? Ô, meu Deus do céu! O tal do platina só faz platinagem, né, tropa? Pra que vim quebrar a base sabendo que não vai conseguir? Não, ainda vem em dois, deixa eu aumentar o brilho que não tô enxergando mais nada, galera! Sexta-feira, né, bem? Já tomei cego, né, tropa? É... E os caras vêm em dois querendo raidar a tropa! Parece que chegou mais gente aqui, tão trocando PVP lá e não é comigo! Olha ali! Oi, Cinderelo! Calma aí que o alvo já vai fazer uma visitinha nas suas costas, viu, bem? Deixa eu mirar bem certinho, ó, sem fazer barulho, ó! Oi, Patrícia, liberada, liberada no luxo! Cinco, seis! Que isso, não é? Não é que eu não sei que isso aí, socorro! Você é ruim que mira! Platina, corre bem! Vamos buscar a cover! Platina, ó, ves que... Opa! Ah, morreu, morreu! Gostam de deixar o outro vir buscar o luxo, né, tropa? Deixa eu tirar logo essa escada aqui, porque senão eu fico bugando que ele subiu na escada, tropa! Prontinho! Deixa eu sair do outro lado aqui agora, porque ele sempre... É... Você tem que sempre se movimentar, tropa! É uma movimentação! O cara, você tá de um lado, você tá do outro, bem! Ah, filha da mãe, já pegou o loot! Será que eu usou o rei? Não, o outro morreu direto, ué! Ah, acho que esse aqui é o cara que veio dar counter raid, tropa! Então eles estavam começando a rodar de guerra... Oi, Patrícia, liberada, 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 liberada! Eu morro a bosta! Ah, que me respeitou, ó, foi... Insano? Oxi, esse insano não foi os caras que eu doei o loot do servidor passado, tropa? Deixa eu mandar mensagem na rodada de guerra aqui, galera! Acho que é o mesmo cara, hein? Olha, você vê, os caras vêm raidar, tropa, e ficou falando na rodada de guerra, ó! Porque... Bom, não sei que os caras também já estavam marcando a minha base, né? Então, viu eu morrendo aqui... Ah, é! Os caras vêm eu morrendo na bazuca, tropa! Se eu não me engano, a base desse insano fica perto de militar lá, tropa! Então, os caras vêm voando, ou vêm de cá, ou vêm rapidinho, né? Nossa, eu tô bem noobzinho, viu, tropa? Eu tô meio bugando aqui com a Camila, né? Na verdade, eu não tô enxergando direito, né, tropa? Como eu falei pra vocês no vídeo anterior aí... Lembrando, pra quem não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, bem! Corre lá pra assistir pra você entender o que tá acontecendo! Ai, Pratina! Liberada, liberada, liberada! Vamos jogar o bosta! Pratina respeitou, alfa, bem! Aqui até pra falar... Olha isso! Mais 29! Valeu, Pratina! Mais 29 dinamites, tropa! Ô, Pratina! Meu Deus do céu! Por que que eu não guardo loot no cofre, né? Deve ter tirado o gatinho, coitado, pra poder raidar o alfa, mas esqueceu que era o alfa que tava aqui, né? Ai, Pratina! Tenho que ensinar muito vocês ainda! Olha, mais 60 dinamites! Pratina! Já perdeu o explosivo hoje, bem! Escravo de Jó! Farmava pro Caxandó! Sai dessa cama, alfa! Sexta-feira é dia de levantar pra tomar uma aguinha amarela, bem! Não é de dormir, não! Dormir é só depois que beber, né, bem? Depois que já estiver meio tonto! Não souber mais aonde tá, bem! Ele tá aqui fora, tropa! Não sei de que lado que ele tá agora, né? E a base também não ficou pronta, galera! Eu acabei desistindo até de terminar a base aqui, tropa! Terminar de rua! A base tá pronta, né? Só falta upar e fazer mais um teto na parte de cima da base! Ó, teto, né, tropa? Fazer mais um teto da base! Teto na parte de baixo é meio complicado, né? Mas, enfim, tropa! Faltou, acho que um teto só, acho que guardar logo esse loot lá pra dentro da base! Porque se ficar por aqui, né, galera? Acabar morrendo, perco tudo de novo, não vai adiantar nada! Vamos correr logo guardar esse daqui! Belezura! Prontinho! Acho que colocar lá no miolo mesmo, que até ele chegar lá daí já era! Qualquer coisa, se eles começarem a raidar mais, aí eu começo da liberação, tropa, com loot e coloco dentro do cofre do gatinho, né? E o gatinho do alvo também tem cofre, acho que tá tudo cheio! Quer dizer, tava, né? Agora tá tudo vazio de bomba! Vou doar o loot aqui, galera, pra esse insano, né, tropa! Porque se eu não... Eu não vou gastar esse loot, né, galera? Então vai ficar o loot aqui, só a base eu não vou doar não, tropa! A base eu vou deixar aí pra deixar... Fazer os gringos raidar, porque tem um... Não me mata não, patina! É ele mesmo, é o insano! Mandei mensagem na rodada de guerra aqui, galera, parece que é o mesmo, tropa! O mesmo cara que eu doei o loot do servidor passado lá! Que foi ele que tentou me raidar também, né, tropa! Pra quem não assistiu o vídeo de raid também, que esse gatinho tentou raidar o alvo também, né, bem? Que a base tava caindo de queim, né, galera? Foi mais ou menos o mesmo problema, né, tropa! Olha só como é que eu deixei, né, bem? Aconteceu de novo, praticamente a mesma coisa! Só que dessa vez a base não tava de queim, né, tropa! Eu só saí mesmo, porque é final de semana, né, tropa! Eu saí pra editar o vídeo, pra adiantar tudo, pra chegar mais de noite aí! Eu já saí pra me divertir, né, tropa! Saí um pouco do jogo, esfriar um pouco a cabeça, pensar um pouco em mais estratégias! Lembrando, tropa! Aí, ó, o que me raidou foi esse cara aqui, ó, Fak, Drack, sei lá o nome, o nome é gringo, né, tropa! Mas, eu não sei se eles têm, eu não tenho certeza se eles é gringo, né, eu acho que eles são gringos, só que eles estão jogando com DR também! Oxi! Aí, o que me matou ali agora foi o, parece que foi o amigo dele ali, tropa! Vou deixar eles aqui na, na lista de amigos pra poder ver quem que é, né, tropa, onde que eles estavam! Vem pra tinhando aqui dentro, senão você vai acabar perdendo todo o loot, bem! Eu até pensei, cara, em gastar esse loot, só que gastar um, tropa! Pelo, eu quero sair logo desse jogo, curtir um pouquinho o final de semana, né, bem! Tomar aquela aguinha amarela, né, tropa, e eu falo pra vocês também, galera! Olha, meio de semana, se vocês querem focar no jogo, foca o máximo que der, tropa! Agora, chegar finalzinho de semana, bem, vai curtir com a namorada, com os amigos, bem! Vai tomar aquela aguinha amarela, contar a história pra boi dormir, né, platina? Mentir um pouquinho, né, platina? Porque eu sei que você anda mentindo, viu? Pescador safado mentiroso! Eu sei, platina, você é um platina mentiroso pescador safado! Eu tô sabendo até que você mentiu, platina! É que acendeu um cigarro dentro do rio, platinowski! Nem mente, não, né, platina? Nem mente, bem! Bom, eu às vezes eu mito um pouquinho também, né, platina? Mas elas mentiram que tem pé e tem cabeça, né? Mas tem platina que mexe e não as mentiras que não tem pé e nem cabeça! As platinas saem louco na braquiada, né, bem? Falar pra ele me matar aqui, galera, pra ele poder nascer local aleatório? Se eu não me engano, tropa, eu acho que eu tenho o luxo na outra conta ainda! Eu vou logar, se tiver luxo eu dou pra eles também! Não, se tiver luxo na outra conta eu não vou dar pra ninguém! Vai ficar tudo guardado! Pronto, eu vou pegar o pé do gabinete aqui, dar liberação! O pá pra ferro! A base eu vou deixar aí, galera, eu não vou doar a base pra ninguém, só que não tem luxo, tá, galera? Não tem zero luxo na base! É só a base mesmo que tem aqui e os baús, tá? Mas não tem nada, nada! O loot que tem na base é o gabinete, só pra manter as horas do gabinete, tá, tropa? Porque eu vou deixar os gringos vim raidar aí! Os berros eu já avisei até na rodada de guerra, ó! Ninguém vai raidar minha base que não tem loot! Se raidar vai acabar tomando prejuízo! E como os gringos eles não entendem, né, tropa, o que eu escrevi? A não ser que eles traduzam, né? Mas se eles não entenderam, não traduzir eles vão... Ixi, tem loot que ainda, esqueci! Ai, caramba! É, então se os gringos não traduziram o que eu escrevi, né, tropa, obviamente eles vão raidar e vai acabar tomando aquele famoso prejuízo, né, bem? Bom, é isso aqui é a minha base, né, tropa? A minha... Não vou falar novo modelo de base, tropa, porque é um modelo já antigo, né? Eu só tentei fazer ela em cima da base bunker, né, tropa? É, como falei pra você, galera, se for pra segurar a raid off, não sei se dá certo, tropa, porque se os caras forem bem focados, é o cara consegue raidar, tropa. E tomar raid online, tropa, não tem como saber também, não deu pra saber se dá pra segurar raid online, porque os caras vieram só em dois, né, galera? Os caras bem noobzinhos também pra raidar, nossa senhora, coitado, dá até dó, tropa. E também eu só tinha um raçador na base, né, tropa? Então, acho que se tivesse cinco pessoas ali raidando e eu tivesse um raçador, acho que daria o mesmo resultado, né? Mas agora eu tenho que fazer o teste, os caras jogando em 10, né, galera, um clã focado. Mas é isso, galera, 7 horas da noite, live lá no canal secundário, valeu e foi!